Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações. Vamos dar continuidade para o estudo da avaliação das capacidades motoras. E hoje nós vamos ver uma das mais importantes que temos, tanto para o esporte quanto para a saúde, que é a resistência motora. A resistência motora, ela possui uma ampla investigação e muita discussão acerca dela, principalmente pelas áreas da fisiologia do exercício e pela bioquímica do exercício. Então é importante que nós tenhamos conhecimentos básicos dessas duas áreas para melhor entender como a resistência motora se manifesta. Como, por exemplo, ela pode ser manifestada, pode ser dividida para fins didáticos e para fins de testes, medidas e avaliação. Como? Dependendo da quantidade de massa muscular envolvida no movimento, em resistência geral e resistência localizada. De acordo com os sistemas energéticos, ela pode ser dividida em resistência à anaeróbia, e esta, por sua vez, é dividida em resistência à anaeróbia alática, sem formação de lactato, e resistência à anaeróbia lática, com formação de lactato. E ainda nós temos a resistência aeróbia, vinculada à capacidade aeróbia do indivíduo, vinculada ao condicionamento como um todo. Essas são as duas formas clássicas, didáticas, de manifestação de divisão para melhor testar, medir e avaliar. E para, então, testar, medir e avaliar a resistência motora no seu sentido muscular localizado, nós temos alguns testes importantes, como, por exemplo, o teste de flexão de braço, que vocês podem ver nessa imagem aqui. O teste consiste em o indivíduo realizar o máximo de repetições possíveis com flexão de braço durante um período de um minuto. A classificação da resistência de membros superiores é determinada pelo sexo e pela idade. Então, masculino e feminino são diferentes, e de acordo com a faixa etária também são diferentes. Ainda nós temos o teste de flexão de tronco, um teste de abdominal, que o indivíduo deve executar o máximo de abdominais possíveis de flexão de tronco, encostando os cotovelos no joelho, em um período de um minuto. E a classificação também se dá de acordo com o sexo e de acordo com a faixa etária. Nós temos um teste também realizado no supino reto com barra, ou suplino horizontal com barra, chamado de teste de resistência de membros superiores absoluta. Como funciona esse teste, então? A carga é fixa para o feminino e para o masculino. O feminino, 16 kg, e o masculino, 36,3 kg. Então, a carga é a mesma. O indivíduo precisa realizar um movimento em um segundo de excêntrica e um segundo de concêntrica até a falha. Como que eu consigo identificar esse tempo de excêntrica e concêntrica? Por um metrônomo. Nós utilizamos um metrônomo ajustado a 60 batimentos por minuto, ou seja, um segundo, para ele executar na fase excêntrica e na fase concêntrica os movimentos. Quando ele chegar até a falha, quando ele não conseguir mais acompanhar o ritmo ou entrar em falha, nós identificamos as repetições perfeitamente executadas e classificamos o indivíduo na sua resistência muscular de acordo com o sexo e de acordo com a faixa etária. Ok? Bom, agora, nos seus aspectos aeróbios, nós temos que a resistência aeróbia, ela está relacionada com a capacidade de suportar um esforço por um período prolongado. E a variável de interesse, nesse sentido, é o VO2 máximo. Quem é o VO2 máximo? O consumo máximo de oxigênio. É a capacidade que o organismo tem de inspirar o oxigênio e transformá-lo em energia e, posteriormente, em trabalho. Então, quanto maior o VO2 máximo, melhor. Teoricamente, é isso que nós relacionamos. E também existem inúmeros testes, inúmeros protocolos para avaliação da resistência aeróbia. Nós temos o padrão ouro, nós temos outros testes que são também muito válidos para determinadas populações e, entre eles, temos, por exemplo, para avaliar a resistência aeróbia, onde, por meio desses testes, nós conseguimos encontrar o VO2 máximo, teste de Cooper, teste em esteira, que existem diversos protocolos, tanto com ventilômetro quanto sem ventilômetro. Nós temos o teste do vai-vem, também chamado teste do PIP, também chamado teste de Ioiô, teste de 20 metros. São sinônimos encontrados na literatura. Temos o teste feito em banco, protocolo de banco, que são testes para encontrar o VO2 máximo de forma indireta. E temos também os testes em cicloergômetro, em bicicletas específicas para encontrar o VO2 máximo, também vinculados a protocolos, como, por exemplo, o teste do Ingate. Esses são os mais comuns, são os mais utilizados, são os mais fidedignos para avaliação do VO2 máximo. Olhando essas figuras que vocês podem observar aí na tela, nós temos aqui o teste de ergoespirometria. Então, o indivíduo, dependendo do protocolo, tem o protocolo que a esteira inclina, tem o protocolo que a velocidade é incrementada de tempos em tempos. Isso vai depender do autor que for utilizado para este protocolo. O indivíduo, ele, vai até a sua exaustão, utilizando aqui um ventilômetro, ou seja, para avaliar as trocas respiratórias, as trocas gasosas, por meio de um software, e também permite outros parâmetros hemodinâmicos, como frequência cardíaca máxima, como pressão arterial, entre outros parâmetros que são fundamentais para a prescrição do exercício. A diferença desse teste, a diferença básica desse teste que vocês estão vendo, para este, que é o cicloergômetro, é a especificidade do movimento. Aqui se corre, aqui se pedala. Mas também, nós temos aqui esse teste importantíssimo para avaliação do VO2 máximo. Aqui nós temos o teste de Cooper, uma representação, uma ilustração do teste de Cooper, onde eu posso utilizar mais de um avaliado ao mesmo tempo, onde o indivíduo precisa percorrer um trajeto máximo possível, no período de 12 minutos. Então, o teste de Cooper, ele preferencialmente deve ser realizado em uma pista de atletismo. Temos também aqui teste de banco. Um dos testes mais famosos do teste de banco é o protocolo de McCartney-Catch, que utiliza banco de 41 centímetros, onde o indivíduo deve subir e descer do banco em um ritmo de um metrônomo, ajustado para 22 batimentos por minuto para mulheres e 24 batimentos por minuto para homens. Após o teste, se afere a frequência cardíaca pela radial, depois de 5 segundos do final do teste, conta-se 15 segundos e multiplica a quantidade de batimentos por 4. Joga-se numa fórmula e encontra-se, então, o VO2 máximo de forma indireta. E também relaciona-se às diferenças entre sexo. Aqui, nós temos uma representação do teste do BIP, também chamado teste vai e vem, chamado teste de 20 metros, teste também do ioiô. Isso vai depender do autor que vocês encontrarem. O teste do BIP, ou os outros sinônimos, é feito em um trajeto de 20 metros, então é um trajeto retilíneo de 20 metros, em que o indivíduo precisa, de acordo com os BIPs que saem de um instrumento de som, bater o pé e voltar exatamente no ritmo, para que automaticamente a velocidade se incremente e o indivíduo chegue à sua falha. Nós temos o BIP, o teste do vai e vem de forma contínua, como, por exemplo, que foi validado lá na década de 80. nós temos também o teste, que é o intervalado, chamado ioiô Intermentment Recovery Test. Esse teste é feito, então, de forma intervalada. Então, vocês percebam que existem diversos testes, vai depender da estrutura que você tem, vai depender dos alunos que você tem, quem são esses alunos, para melhor ajustar o teste para avaliação do VO2 máximo. E o VO2 máximo, ele é diferente para homens e mulheres, e também de acordo com a faixa etária. Então, nós colocamos em tabelas de referência. Então, por exemplo, uma mulher que tenha em torno de 20 a 29 anos, na faixa etária de 20 a 29 anos, para ser considerada excelente, precisa ter um VO2 maior que 49 ml kg a minuto. Só que o masculino é diferente. Isso justifica o fato de que capacidades motoras condicionantes são diferentes entre homens e mulheres, e o masculino tende a possuir mais capacidade motoras condicionantes do que as mulheres. Então, elas são diferentes, essas modificações, como vocês podem perceber nas imagens. Para mulher, eu tenho uma faixa diferente do que para homens. Ok, pessoal? Estes são os principais testes para resistência muscular e para resistência aeróbica. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tragam para a sala de aula.